Oi, Rafei! Boa tarde, gente! Vamos bater gente cansada aqui? Isso é Rino D! Eu me chamo Ariane Fonseca, eu trabalho como apresentadora de televisão e um dia eu busquei um propósito muito grande na minha vida. Eu sempre busquei, eu pedi fortemente a Deus. Isso daqui é propósito de Deus na minha vida. Olhe para o lado. Quem está aqui por propósito? Quem está aqui por missão? Quem passou dificuldades? Quem tem sonhos maiores que as dificuldades? Eu, eu, grandemente, gente! Todos aqui temos uma história linda para contar. Todos aqui temos em casa pessoas cheias de sonhos que acreditam na gente. Então, toda dificuldade que a gente passou, toda dificuldade que cada um de vocês está passando, vocês podem ter certeza. Se vocês tiverem resiliência, esse palco é de vocês! Acredite, eu tenho a equipe mais fantástica da vida. Diferente de muitas pessoas, a minha família me apoia. Eles não estão aqui, mas eles estão em casa. Eu tenho certeza, em um lugar muito longe, mas torcendo. E, gente, mais certeza ainda eu tenho. Lembra aquele exercício que a gente fez aqui? Da morte? A gente vai vencer. Quem quiser, vai para Buenos Aires com a família. Quem quiser, vai para a Disney. Quem quiser, vai para a Cancun ou para um cruzeiro. Eu levei a minha mãe de 69 anos pela primeira vez na vida dela para um cruzeiro. E, gente, isso é realizador, juntamente com a minha irmã e com o meu sobrinho. Só que o ano que vem, se Deus quiser, vai a minha equipe toda que se empenhar. Vai a equipe de vocês que se empenhar. Acredite, gente, acredite. Esse é um carro, mas mais que um carro, tem lágrimas, tem histórias, tem momentos, tem novas amizades e tem nova família aqui. Inclusive, quem não é da equipe. Vocês estão comigo, gente? A gente é uma família? A gente é uma família, gente. Você ajuda aqui o tempo todo. Você que está aqui convidado, venha para cá, para esse time, que você vai ser muito bem-vindo. Você que não é nem, você é apenas um consultor, não é nem máster. Continua que você vai vencer. A palavra aqui é vitória e lealdade, gente. Eu sou a Ariane e você, que eu sou muito mais feliz com a Rinode. Que demais. Temos uma...